E aí pessoal, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o Chico e bora lá pra mais uma review aqui no canal. Hoje nós falaremos de mais um tabaquinho da Ouro dessa vez o lançamento Amarula então acompanha o nosso preparo do Rocha que a gente já volta aqui fumando pra dar as nossas considerações pra vocês A CIDADE NO BRASIL Voltamos aqui pessoal, como vocês viram aí eu coloquei o tabaquinho até a altura do pino central Deixei mais soltinho aí dessa vez E bora lá apresentar o nosso setup de hoje Zord Mecatron, tá com um pratinho Mini Royal Flush da Zenith Roche da Beta, esse aqui personalizado da Ouro Mahala Safe Screen e 3 peças de carvão hexagonal Pessoal, um recadinho aqui pra vocês Acesse agora mesmo galeradonarguile.com.br Lá você encontra uma infinidade de produtos O pessoal tem um preço bem competitivo E utilizando o cupom CHICO você tem 5% de desconto Pagando no PIX ou no boleto você tem mais 5% Então já dá 10% de desconto aí Já dá um descontinho show demais, não é mesmo? Então bora lá sentir o cheiro dessa belezinha aqui Pessoal, aqui no cheiro Você consegue sentir o cheirinho da amarula em si Mas você sente também um creme Parece que vai ser um tabaquinho bem cremoso A gente sente o cheirinho da amarula Do licor Só que sem o teor alcoólico E uma cremosidade Então bora fumar pra ver o que a gente acha Pessoal, aqui fumando O gosto ele lembra sim O licor Mais cedo um pouco eu tava fazendo as fotos Eu servi um pouquinho do licor ali num copinho Eu não bebo Já é de conhecimento do pessoal Mas eu experimentei um pouquinho sim Pra mim ter essa referência Porque senão eu ia tirar a referência de onde? Do licor de amarula Então eu dei uma experimentadinha Dei uma bicada ali no copinho Só pra gente sentir aquele gostinho Mas no fundo aqui Você não sente nada do teor alcoólico Então tem a cremosidade Você sente sim aquele gostinho do licor de amarula Da amarula Mas é um pouco diferente Por conta desse teor alcoólico Que a gente encontra no licor E aqui no tabaquinho a gente não tem ele Um fumo que ficou bem saboroso É um fumo que me agradou Sim Ele não é nada muito doce Eu achei ele até bem suave Bem gostosinho Pra você fazer uma sessãozinha ali mais tranquila Pessoal ele chega assim a ter uma leve refrescância Bem pouquinho Você sente aquela refrescância assim na boca Lembra aquele gostinho cremoso Sem o teor alcoólico É um fumo que me agradou bastante Não achei nem um pouco enjoativo O volume de fumaça Como vocês podem ver Excelente padrão dos fumos da ouro Todos que a gente já trouxe a review aqui no canal Faz uma boa quantidade de fumaça E é um fumo que eu acredito sim Que vai dar pra gente fazer bons mix Se a gente colocar uma mentinha a mais Acho que fica bem legal Eu gosto de tudo com a menta né Então dá uma acentuada na refrescância E a gente misturar com uma canela Vai ficar bem bacana Eu tô bem ansioso pra experimentar Alguns mix Aqui com a Amarula É um tabaquinho que tem uma boa resistência ao calor É só você controlar direitinho aqui As três peças de carvão Faz um bom controle Nesse seu calor aqui Que eu tenho certeza que você vai fazer uma sessão duradoura Pra mim Uma sessão padrão de 50 minutos é uma hora Tá excelente Não costumo passar disso fumando nenhum tabaco Então tá show Bora lá continuar fumando aqui Então pessoal Bora lá pras nossas considerações É um tabaco bem gostoso É um docinho Mas não tanto Tem uma leve refrescância Bem pouquinho Ele lembra sim O licor de Amarula Como eu disse pra vocês Eu experimentei o licor à tarde Na hora que eu tava fumando o Roche Pra tirar as fotos Achei bem bacana É um tabaquinho que me agradou bastante O sabor me agradou bastante Não sente nada Alcoólico aqui fumando Vale a pena sim Vale a pena sim Vocês experimentarem Vocês tirarem suas próprias conclusões E me contarem aqui nos comentários O que é que vocês acharam É de grande valia pra mim Saber a opinião de vocês Então é isso aí pessoal Essa foi a nossa review Da Ouro Puro Tabaco Lançamento no mercado Amarula Então se você já gostou da nossa review Já curte o nosso vídeo Já comenta E compartilha com os amigos Segue a gente lá no Instagram Arroba Rucachico Lá eu posto um conteúdo diferente Do que eu trago aqui pro YouTube Lá tem várias fotos bacanas E a nossa caixa de mensagens Está aberta pra vocês Pra trocar ideia Mandar dúvidas Críticas Sugestões Valeu Espero todo mundo lá Um grande abraço E até a próxima